Eu vou devedor à terra, a terra me está devendo, eu vou devedor à terra. A terra me está devendo, a terra paga-me em vida, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, eu pago à terra, a terra me está devendo, eu pago à terra, 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 eu pago à terra,